Albon renova com a Williams e Fórmula 1 considerando a volta dos motores aspirados, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, Ghost of Tsushima já está disponível na Instant Gaming pra você, com o melhor preço, super desconto, o link tá aí na descrição, vários jogos e gift cards lá, e tem também a nossa parceira Paddock BR com camisetas de todas as equipes e pilotos pra vocês, não deixe também passar essa oportunidade com o Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Dito isso, vamos lá com Alexander Albon, a notícia aí que tá agitando o mercado de pilotos, mas nem tanto assim, né, é a renovação do Albon com a Williams, ele tinha contrato até 2025 e agora ele fechou aí o acordo famoso, plurianual, que é sempre a mesma coisa, já falei pra vocês inúmeras vezes isso, é aquele acordo de dois anos com a opção de um terceiro, então ele vai ficar até 2026 na Williams, né, 25 e 26, e provavelmente tem aquela opção pra ficar 27 se ele não tiver pra onde ir. Por que que isso agita de certa forma o mercado de pilotos? Por mais que o Albon seja um piloto que a gente não estivesse aqui comentando tanto nesses últimos dias, ainda assim é um piloto que foi sondado por algumas equipes que estão mais à frente no grid. A Red Bull, que é a principal hoje, e também algumas outras equipes ali ficaram de olho nele, falaram de Mercedes também, então você tinha algumas opções interessantes pro jovem piloto tailandês. Só que, ao contrário do que é dito, por exemplo, na matéria do The Race, eu talvez deixe aí na descrição, eu não tô pegando ela como base aqui, mas eu cheguei a dar uma lida, no The Race é falado o Albon, um piloto nível campeão mundial. Aí é que tá o detalhe que eu vou discordar do que tá sendo dito pelo jornalista lá na matéria, pelo seguinte, o Albon não é um piloto que você fala meu Deus, eu preciso ter esse cara a qualquer custo na minha equipe, a não ser, claro, uma equipe como a Williams, que tá em reestruturação, precisa de um cara mais seguro pra entregar resultados. Mas o Albon, na minha visão, você pode discordar aí nos comentários, mas na minha visão, ele não é esse piloto nível campeão mundial. Pra mim, ele tá no nível Ocon, no nível Gasly, no nível ali dos caras que são bons, não são maus pilotos, são bons, mas não tão ali naquela prateleira dos caras que a gente espera um título mundial. E com isso, eu devo dizer que o Albon não tinha muito mais o que fazer, a renovação dele com a Williams, na verdade, é pela falta de opções, porque ele poderia ir pra Red Bull só lá em 2026, então até lá muita coisa pode acontecer, pode ser que a Red Bull assine com algum piloto aí por 2, 3, 4 anos e aí o Albon ficasse a ver navios depois. Ele poderia esperar a Mercedes, mas a Mercedes tá muito focada no Antonelli. Todos nós sabemos disso, o moleque tá fazendo testes aí intensivos com os carros de Fórmula 1, então é natural que você já não veja tanto futuro na Mercedes. O Alonso renovou com a Aston Martin e o Stroll já é vaga cativa, a Ferrari também tá fechada, enfim, a McLaren tá fechada, você não tem pra onde ir, essa é a verdade. Você vai ficar ali pulando de galho em galho nas equipes de meio de pelotão. E a Haas é uma grande incógnita, tem a pior estrutura aí da Fórmula 1. A Alpine é uma bagunça há anos e anos e anos, tanto é que já se fala que Okon e Gasly querem sair de lá. A Audi seria uma opção a longo prazo, não sei se o Albon tá interessado nisso, é o mesmo problema do Sainz, né? A gente não sabe se o cara vai querer esperar até 2028, 2029 pra ver se disputa alguma coisa. Então talvez não seja tão viável assim, ou seja, você não tem o que fazer. Ele vai ficar na Williams, que tá sob o comando do James Valdes, que aparentemente tem feito um bom trabalho, ele pelo menos sabe qual é o caminho das pedras pra você buscar melhorar uma equipe de Fórmula 1. Toda a experiência que ele tem na Mercedes tá sendo colocada em prática na Williams, ele mesmo já falou as várias mudanças em setores e tudo mais na dinâmica da equipe, no que tá acontecendo, que eles tinham uma mentalidade totalmente arcaica e um modus operandi totalmente arcaico. Então não tem pra onde ir, essa é a verdade. O Albon não tem pra onde ir e vai ficar na Williams por esse tempo, o que é bom pra Williams, tem um piloto ali seguro e agora cabe a eles também buscar um piloto, um segundo piloto à altura, né? Um cara que entregue resultado também, já que tá cada vez mais difícil pontuar. Se você for ver, as cinco primeiras equipes ali estão muito bem definidas, então pra você pontuar tem que ser uma corrida típica de uma dessas cinco equipes ali, um abandono, um erro no box, uma estratégia ruim, enfim, alguma coisa nesse sentido. E a Haas, inclusive, é quem tá capitalizando em cima dessas brincadeiras aí, a Williams nem tanto. Mas enfim, é o Alexander Albon na Williams, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre essa renovação. Agora vamos pra uma notícia que me chamou bastante atenção, o link como sempre estará aí na descrição, que é o seguinte, o Stefano Domenicali falou sobre o Regulamento 26 e também sobre o Regulamento 2030. Isso, já estamos falando de 2030. O 2026 é o seguinte, parece que já tá tudo bem alinhado, até junho a gente deve ter o fechamento oficial desse regulamento. Então nós devemos, provavelmente, ter toda a explicação do que foi mudado já no início de junho, o que é muito bom. Você vai poder deixar as equipes já trabalharem com tranquilidade de janeiro de 25 em diante, com o regulamento fechadinho, bonitinho. E também nós vamos saber o que eles alteraram na questão do chassi, que é o que mais tá pegando. Os motores nós já sabemos o regulamento, mas a questão do chassi é onde pega, onde tá tendo toda aquela confusão, que eu já trouxe pra vocês em alguns vídeos, do Christian Horner e falando que os carros não vão aguentar as retas, e aí depois mudou falando que já chegaram num ponto ali interessante, você vai ter a aerodinâmica ativa, essa aerodinâmica ativa vai estar na traseira, na dianteira. Enfim, muita coisa rolando, nós vamos saber e eu vou fazer um vídeo completinho pra vocês, que eu tenho muita coisa aqui desse vídeo de 2026 pra falar pra vocês, desde os problemas até o fechamento dele. Só que o que me interessa aqui agora é a fala do Stefano Domenicali sobre o regulamento 2030 de motores. Isso porque ele falou que já estão pensando, ou vão começar em breve, a pensar no regulamento de 2030 de motores. Mas por que, e olha só que legal isso, porque não tem tido o barulho que os fãs querem, não tem tido aquela imponência, e os carros também estão muito pesados. Ou seja, duas reclamações grandes de pilotos e fãs estão sendo levadas em consideração pela Fórmula 1. E aí o Stefano Domenicali fala que se tiver alguma tecnologia melhor do que a híbrida naquele período, eles vão mudar principalmente levando em consideração os combustíveis sustentáveis. E essa é a parte-chave do que o Stefano Domenicali tá falando. Por quê? Se os combustíveis sustentáveis realmente funcionarem da forma que eles estão querendo, então existe a possibilidade real de você voltar com os motores aspirados. Porque quais outras opções você teria? A Fórmula 1 não pode ir para o motor elétrico, porque pertence à Fórmula E durante décadas, vai ficar exclusivo da Fórmula E. Você tem a tecnologia turbo-híbrida, que está sendo desenvolvida desde 2014, e você teria então a possibilidade dos aspirados. Seriam os mais viáveis para a Fórmula 1, seriam os mais lógicos. A Fórmula 1 está insatisfeita com os motores híbridos por custo, por peso e também pelo fator espetáculo. A possibilidade da volta do V8 ou do V10 acaba se tornando real quando o Stefano Domenicali fala que sim, eles querem mais barulho, eles querem algo que os combustíveis sustentáveis possam lidar. Muito bom saber disso, fico feliz que a Fórmula 1 está finalmente dando ouvidos a isso. A tecnologia turbo-híbrida tem sim a sua importância, o desenvolvimento tem sido muito bom, só que para o espetáculo, infelizmente, não vingou. Não chega nem perto de ser aquilo que já foi um dia. E eu acredito que a volta do V8 ou do V10, eu particularmente prefiro o V10, com certeza seria muito mais apreciado pelos fãs do que o que nós temos hoje. Então, bem legal ver isso. O Stefano Domenicali deixando claro que eles podem sim mudar e devem mudar do turbo-híbrido quando chegar a hora em 2030, tudo depende dos combustíveis sustentáveis. Quero saber a sua opinião sobre isso e te convidar a votar lá no iBest. No Ressar, que é a primeira fase do iBest, você pode votar diariamente. Nós temos subido várias posições, estávamos em vigésimo alguma coisa, agora já estamos ali aparecendo em sétimo, alguma coisa assim. Então, muito obrigado a todos vocês e conto com vocês durante todo o período do iBest. O link estará na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!